Uh, yeah, 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 yeah Uh, yeah, 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 yeah Get it, drink you here Eu fui consagrado, monstro do Youtube Na não tô lá só tento que Deus te ajude Olhe a roupa, player nesse marco de noob Get it, drink you here Tá chamando meu demone em Hit Fry Tunis Cada soma causa pra que o mundo escute Então essas musicas vão me aqui Traumas e vitórias, palmas pras minhas goias São o que eu carrego em mim Traumas e vitórias, palmas pras minhas goias São o que eu carrego em mim Eu já passei por tanta coisa Tive que bancar o Jedi pra não perder a força E eu corri pra não ficar pra trás Porque a vida é igual força Sai vivo do macho, morra Hokage em Konoha Eu que mando nessa porra Eles matando o leão por dia E eu matando o moca, treia por minuto Meu flow é magia, Geralt de Rivia Mano eu sou um bruxo, Ronaldinho gaúcho Fazendo vibra o oitavo rocket E eu to com o moquete Fugindo desses pickpockets Não me faça te agredir Pra não acabar decolando de novo igual a equipe rocket De frente pra brilho me jogando da beira Matou qualquer ninja da sua aldeia Eles chamam isso de missão rank S Mano eu chamo isso de segunda-feira Mentem, mas não mantem Não sou angel, mas sou mágico Odei, 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 odei Mano o mago é engraçado Muita gente me rodeia A maldade me rodeia Já em pé chega a mina que você pega Feia Sai rasgando de primeira Acelera, mas não freia E eu dando folga de lambo Como uma deusa Freia Vejo minha vila em greve Tá dando ressaca Vou tomar o engove Mude que antes que morra o cobre Taca em molotov E o governo só fode É um pornopove Eles apoiam Medellans e nem é RedTube Mas eles querem te ver tomar no cu Influência que só sobe, sub, sub E seu final é previsível E com o episódio do Scooby-Doo Arrancando as máscaras descobrimos Que os monstros não passam de homens É bem na sua cara, não erro meu tiro Cê pode me chamar de Falling Buscando bole Baby, I'm balling Se, se, se Seu trip é boring Nem dá pra stories Cara, e esse beat bate mais que o Mike Tyson Sabe que cês não fazem um dos hits que eu faço Falando de misas são mais chatos que a Brilharson Banda de moleque sabe nem amarrar o cadarço Medendo um bloco tão iguais em outro tarço Tá não percebendo que tamo no mesmo barco Seu rap é forçado mas você é um rapper fraco Eh,ンダホ Óeeh 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 T Tchau, tchau, tchau